Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, vou começar a gravar um vlog pra vocês. Gente, hoje eu fiquei enrolada assim com a casa. Eu fui terminar de arrumar a casa tem pouco tempo, porque na parte da manhã eu tava editando o vídeo pra vocês, gravei um vídeo, já editei, né, que é aquele de perguntas e respostas. Dei um jeito aqui na casa, porque tava bagunçada, né, após o almoço que eu pude arrumar aqui. Então agora tá tudo em ordem, aí comecei a gravar um vlog pra vocês. Tava ali com o Bernardo, dando um cafezinho pra ele, que já é de tarde, né, agora são quatro horas da tarde que eu tô começando a gravar o vlog. E liguei a câmera aqui pra começar a gravar pra vocês, ó, cozinha em ordem. Acabei de dar um jeitinho aqui, graças a Deus, né. E, gente, nossa, quem me segue no Instagram já sabe, né, eu mostrei lá. Anteontem, gente, deu uma chuva, mais uma chuva que vocês não têm noção. Ventou demais, gente, é assustador. Aqui quando dá chuva forte, é muito assustador, é cheio de raios, sabe? Essas coisas, nossa, eu fico morrendo de medo. Gente, derrubou umas quatro telhas do meu telhado de tanto que ventou, gente. E a telha tá ali fora até agora. Ontem eu varri a varanda aqui e não catei, né? Tabei não catando, porque tava corrido. Aí hoje que eu vou catar essas telhas, gente, caiu tudo de cima, assim, da beirada do telhado. Vou mostrar pra vocês. Mas foi muito assustador. Minha mãe tava aqui em casa na hora, minhas irmãs. Nossa, tudo correu aqui pra dentro, fechou tudo. Porque, gente, é muito assustador. E dá uma raiva, porque essa chuva forte só acontece quando o Claudio não tá aqui. E a minha sorte era que a minha mãe e minha irmã, né, minha sobrinha, tava aqui. Porque se não tivesse, eu acho que eu tinha corrido lá pra casa dela. Porque eu morro de medo dessa chuva, gente. Nossa, dá muito medo. Aí, mas dessa vez foi, veio arrebentando. Mas também tava esquentando demais esses dias. Já imaginava que ia dar uma chuva dessas. Mas, gente, foi aquela chuva, viu? Olha aqui, gente. Agora a gente juntou, né? Porque tinha telha espalhada aqui tudo. Aí, ontem, o Claudio varreu aqui e juntou as telhas. Ontem não, né? No mesmo dia que choveu, o Claudio já juntou as telhas aqui. Agora só tá pra catar. Eu acho que eu já vou catar. Tava esperando pra ele pegar, mas ele não tá tendo tempo. Então, eu vou ter que catar isso aí mesmo. Mas foi assustador, viu, gente? Nossa, ventou demais. Ó, vou mostrar de onde caiu as telhas. Ó, caiu ali de cima. Tá vendo que tá sem telha aqui na beirada? Aí, o Claudio tem que repor as telhas que quebraram, ó. Porque ele ainda não teve tempo, né? Trabalhando a semana inteira. Mas ele tem que repor as telhas ali que quebraram. Ai, gente, mas é muito ruim, viu? Ter casa de telhado. Nessas horas, eu queria minha casa de laje. Porque, gente, pra quem não sabe, a minha casa é só telhado. Já me perguntaram, né? Se tem laje e telhado. Não. É telhado, só telhado. E tem o forro. Aí, não tem laje, sabe? Aí, por isso que vai ser até bom quando a gente bater laje aqui na garagem. Que eu falei, né? No último vídeo pra vocês, de perguntas, né? Vocês fizeram que a gente quer bater uma laje aqui, ó. Na garagem. Eu vou mostrar pra vocês já, já. Bater uma laje aqui e o nosso quarto vai ser em cima, né? Então, é bom que vai ter laje direitinho. Ai, sei lá, me sinto mais segura. Dá um medo, né? Mas quem sabe que é tudo bem feitinho, dá um medo. Sei lá. Então, é uma coisa estranha. Aqui, ó. As meninas e os meninos estão olhando pra você. Oi. Fala oi pra eles. Oi. Uma bagunça. Olha que bagunça. Quem fez essa bagunça? A chuva. A chuva, né? Derrubou tudo. Agora vai sobrar pra quem catar isso aí? Quem vai arrumar essa bagunça? A mamãe. A mamãe. A mamãe, né? A mamãe. Você também vai ajudar? Sim. Ai, gente. Aqui, gente. Tá vendo? Aqui, olha. Aqui é só madeira. Essas madeiras que as madeiras... Acho que é de demolição. Não sei. O Claudio pegou umas madeiras velhas na época. Ele comprou essas madeiras já. E pintou de branco e colocou uma lona. Nem telhado tem aqui na garagem onde fica o carro, ó. Nem telhado tem. Então, isso é mais pra frente, gente. Isso não é pra agora, não, né? Eu falei com vocês que a gente vai bater uma laje aqui e o nosso quarto vai ser em cima. Por isso, porque já que já vai ter que cobrir aqui, aí o Claudio preferiu bater a laje, aí já dá pra construir em cima também. É, mas aí tudo aos pouquinhos, né? Conforme Deus for providenciando, a gente vai fazendo. Porque já tá muito ruim, gente. Olha, tá tudo podre as madeiras. Eu fico até com vergonha, às vezes, porque tá bem feio já, né? Era pra ser um quebra-galho e foi ficando aí. Tá anos assim. Tchau, 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 tchau. Gente, catei lá, né? As telhas, como vocês viram aí, foi até fácil. Achei que ia ser mais pesado pra catar. Se eu soubesse de catar dança, eu tava esperando o Claudio catar, mas foi super fácil. Tô aqui no quarto do Bernardo com ele, gente. E olha a bagunça das pecinhas. Essas pecinhas ficam o dia inteiro assim, praticamente. Eu sempre recebo, né, mensagem dos meninos. Letícia, como é que você faz pra deixar sua casa organizada? Que minha casa fica cheia de brinquedos espalhados. Gente, a minha também fica. Olha isso aqui, ó. É normal, gente. A gente que tem criança, a gente arruma, a gente limpa, mas depois eles tiram tudo de novo. Não tem jeito. É assim em todas as casas. Comigo não é diferente, não. Aproveitar que o Bernardo tá aqui na bateria dele, ó, pra eu mostrar pra vocês. Eu tenho recebido algumas perguntas, né, de vocês sobre a bateria. Então eu vou mostrar pra vocês. Gente, essa bateriazinha, ó. O Bernardo, ela acende, toca musiquinha. Ó, aqui tem o... Deixa eu aumentar o volume, ó. Comentou um pouquinho, né? Aí, ó, tem esse aqui. Toca musiquinha. O Bernardo tá baixando o volume. Deixa alto, Bernardo. Ó, tem aqui. Aí, gente, ensina também as letrinhas, ó. BC aqui, ó. Aí você vai batendo. Aí vai batendo falando as letras, ó. Só que tá em inglês. Tá meio fraca a pilha. Então não tá sendo tão nítido do jeito que fala. Mas fala os números. Tem os números, tem as letras. Tem musiquinha. Tá no inglês. Aí tem como colocar no português, ó. Aí tem o... Ó, bate. Tá vendo? Cada batida vai falando os números. Então as crianças aprendem. É bem educativa essa bateria. E as crianças amam, né, gente? Um, dois, três. Um, dois, três. Ó, gente. Aí tem o microfone também aqui, ó. Que dá pra falar. Fala aí pras meninas verem. Tá vendo? Aí tem... Ela é bem legal essa bateria. Ela vem com banquinho também, ó. Esse banquinho que o Bernardo tá sentado. Vem com banquinho. E vem com duas baquetas dessas aqui. Pra tá batendo na bateria. E ela é muito boa, gente. Já tem mais de um ano que eu comprei pro Bernardo. Ó, até hoje tá funcionando perfeitamente. E eu comprei ela lá nas lojas americanas, tá? Pra quem me pergunta, quem tem filho aí e quer saber. Comprei ela lá nas lojas americanas. Deixa eu desligar aqui. Eu comprei ela lá nas lojas americanas. Ela foi uns 168 reais. Por aí, na época. Hoje em dia, eu não sei como que tá. Chama bateria Zupi. Alguma coisa assim. A marca dela é Zupi, tá? Pra quem tá interessado. Bernardo ama, gente. E ela vem... Ela é a pilha, tá? Acho que vai três ou quatro pilhas nela. Mas até que dura bastante. Olha isso. Uma pecinha. Uma pecinha? Você tá montando? Hum, que lindeza. Ficou lindo, né? Ficou lindo demais. Agora, agora eu vou montar o rio. Montar o quê? Rio. Na selva. Na selva. Olha isso. Olha. Quais as cores? A cor do rio, os arco-íris. Um arco-íris. Sim. É, tá bem colorido. Tá igual um arco-íris mesmo, né? Eu vou aditar uma carga de arco-íris. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu ganhei do marido. O Claudio chegou aqui em casa com esses três batons pra mim. A gente fica até assim. Uai, o que aconteceu, né? Ele chegou com esses três batons. O Claudio tem dessas coisas, sabe, gente? De vez em quando ele chega com alguma coisa sem data pra mim. Aí ele comprou esses três batons aqui, ó. Da Natura. E eu amei as cores. Muito bonita. Eu vou mostrar pra vocês. A embalagem, olha como que é bonita. Nossa, achei bem bonita a embalagem. Ó, esse aqui, ó. O Bernardo tá cantando lá no fundo, gente. Vocês não reparam, não. Esse aqui, olha que cor linda esse aqui, gente. Achei a cor dele muito linda. Olha. Muito linda essa cor. E olha aqui, ó, qual que é. Olha. É bem bonita. Ó, não sei se dá pra vocês verem. E ontem eu passei na boca, gente. Aqui ele tá parecendo mais escuro pra vocês. Mas ele é bem clarinho. Fica muito bonito, viu? Gostei demais. E vem um espelhinho, ó. Beleza. E me deu esse. Aí me deu esse outro aqui também, ó. Também é bem clarinho, ó. É quase um nude. É bem bonito, ó. Deixa eu riscar aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Na minha mão, que é branquinha, não aparece. Parece que é mais escuro. Mas ele é quase da cor da boca. Fica muito bonito. E me deu esse outro aqui, ó. Esse é mais escuro, ó. Esse é bem mais escuro. Ó, tá vendo? E esse aqui. Lindos, né, gente? Nossa, eu fiquei muito feliz. Quem não gosta, né, de ganhar presente? Dá mais sem data. Marsala. Esse mais escuro, né? Esse é Marsala. Esse outro chama nude. Que eu até falei com vocês que ele parece um nude. Ele chama nude mesmo. E esse outro aqui, ó. Chama cook nude. Que ele também é bem clarinho. Nossa, gente. Eu amei demais esses batons, viu? Muito mesmo. Muito bom, né? Receber presente ainda mais do marido. Aí eu quis mostrar pra vocês. Agora eu tô cheio de batom. Bom demais. Coloquei um feijão pra cozinhar aqui, gente. Porque já vou cozinhar feijão, né? Não tenho feijão cozido. E hoje eu tô com vontade de fazer uma janta bem fresquinha, sabe? Geralmente a gente não janta, não. Mas hoje me deu vontade de comer uma comida fresquinha. Aí eu já vou cozinhar o feijão, que não tem. Aí, gente. Já me perguntaram como que eu faço pro meu feijão ficar vermelhinho, ó. Eu uso colorau, viu? Coloco uma colher bem cheia de colorau aqui, ó. Aí diluo na água pra não empelotar em nada. E misturo aqui no meio. Tá? Simples assim. Fica vermelhinho. O feijão fica bem bonito. Aí dou uma misturadinha aqui. E tampa. Vamos deixar cozinhar. Vou aproveitar, gente. Vou dar uma organizada aqui nessas gavetas. Que elas já estão sujas, tá? Com essa gaveta aqui, ela já tá com umas poeirinhas, ó. Tá vendo? Sujeirinha. A gente vai indo, vai juntando sujeira, vai juntando poeira, né? Cheio de sujeirinha. Então, eu vou tirar, né, esse tesouro de talher, limpar a gaveta, lavar os talheres, todos os talheres e colocar no lugar de novo. Nessa aqui também eu vou dar uma organizada, ó. Que tá meio bagunçado, tá vendo? Tá bem bagunçado. E eu, aquele dia que eu fui comprar as cestinhas organizadoras, gente. Depois que eu pensei, eu poderia muito bem ter comprado uma cestinha organizadora pra cá, ao invés de ter colocado essas vasilhas. Ó, o meu é... No meu caso é vasilha mesmo que eu coloquei aqui. Então, depois eu vou voltar lá e comprar as cestinhas pra colocar os talheres aqui pra ficar divididinho, tá vendo? Porque eu ainda não, eu não achei divisor de talheres para as talheres grandes, só pros pequenos. Inclusive, gente, muita gente tem me perguntado, é... Onde eu achei esse divisor de talheres aqui? Foi o marceneiro que fez meus armários que me vendeu, tá? Quando ele, quando eu fiz os armários com ele, inicialmente ele não tinha me falado isso. E depois que eu fui perguntar pra ele sobre o divisor de talheres, que ele me falou que se eu quisesse ele encomendava pra mim. Ele foi e trouxe pra mim. Eu paguei, eu acho que foi R$35,00 nesse divisor de talheres. Foi bem barato, eu achei muito barato, né? Porque eu já vi gente falando que é caro. Achei muito barato e muito bom, né? Que eu culpo a gaveta inteira. Aí, só pra esclarecer a dúvida de vocês, é onde eu consegui, tá? Gente, essa gaveta aqui, eu tô até com vergonha, ó, dos meus panos de prato. Porque é sempre tão organizado, olha como que tá. Os de trás tá até organizadinho ainda, mas olha os da frente, gente. E eu tomo muitos panos de prato que não tá cabendo na minha gaveta. Glória a Deus, né, gente? Até pouco tempo atrás, eu nem tinha muito pano de prato. Mas, Deus, é maravilhoso. Vocês me presentearam. Eu também comprei alguns também. Então, foi só encher na gaveta. E aí, eu vou dar uma organizada aqui. E dar uma organizada nessa última gaveta aqui, que é de bagunça, mas tá bagunçado demais, né? Aí, eu vou dar uma organizada aqui junto com vocês. Vou usar a minha misturinha, tá, gente? De água, vinagre, detergente de coco e um pouquinho de água. Quer limpar? Quer ajudar as mamães? Coloquei os talheres tudo aqui dentro, tá, gente? Tá tudo aqui. Vou lavar eles tudo com sif cremoso, tá? Que sif cremoso dá um brilho no inox. E como meus talheres são de inox, acredito que vai dar uma renovada aí no brilho. Aí, eu vou lavar tudo com o sif. E aí, eu vou lavar tudo aqui dentro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que você tá fazendo? Limpando. Tá limpando? Vê a mamãe o tempo todo limpando, aí o que vai fazer? Vai limpar também. Mamãe, tô limpando a frente, tô limpando a trato, tô limpando o bolado. Tá limpando tudo? Tô limpando o trato. Aqui, olha o brilho, gente, que deu. Nossa, deu um brilho lindo. Minha colher tava precisando porque ela tava cheia de marquinha de água, sabe? Aí fica feio. Aí eu passei o cifre e olha o brilho que deu, gente. Eu amei. Nossa. Ficou com outra cara, né? Gente, agora eu vou começar a dobrar os panos de prato. Tem até alguns que já estão dobradinhos, né? Vou só organizar os que ainda não estão dobrados, ó. Que estão, às vezes, não tá direitinho. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu dobro, porque eu já recebi perguntas, né? De como que eu dobro os panos de prato. Então, eu vou esclarecer pra vocês. É muito facinho, gente. Fica muito organizadinho. Eu já mostrei no canal que ensinam a dobrar. Mas eu vou ensinar novamente que esse vídeo é muito antigo. É lá no comecinho do canal. Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu pego o pano de prato. Dobro ao meio. Tá vendo? Você dobra o pano de prato ao meio. Depois que você dobrar ao meio, você dá mais duas dobras nele, ó. Eu pego essa ponta, venho pro meio. Uma. Duas. Tá vendo? Aí ele fica assim. Vai formar um retângulo. Tá vendo? Antigamente, gente, quando chegava nessa parte aqui, eu virava ele, fazia assim. E colocava essa parte daqui, ó. Aqui dentro. Tá vendo que tem uma casinha aqui? Aí essa parte eu colocava aqui dentro, ó. Ficava um pacotinho. Igual eu dobro as cuecas do Bernardo. Do Cláudio, eu dobro assim. Aí ficava um pacotinho assim. Se você quiser, você pode dobrar assim, tá vendo? Mas eu, gente, que no dia a dia, na correria, eu ficava com preguiça de fazer essa parte aqui. De ficar colocando aqui dentro assim. Não achava muito prático, não. Aí eu mudei. Depois que eu chego nesse retângulo aqui, eu dou só mais duas dobras, ó. Faço assim. E faço assim. Pronto. E coloco, né, essa ponta aqui pra baixo. E deixo essa parte mais arrumadinha pra cima, assim. Em pézinha na gaveta, viu? Aí fica assim na gavetinha. Vou dobrar mais um pra vocês verem. Ó, tá vendo? Estiquei aqui. Aí você vai dobrar ao meio. Dobrou ao meio, eu vou dar mais duas dobras. De lado aqui, ó. Uma. Duas. Deu duas dobras, formou o retângulo. Eu viro assim e dou mais duas dobras pra cá. Aí ele fica assim. E eu coloco assim, ó. Na gaveta. Tá? Em pézinho assim. E é assim que eu dobro, gente. Aí agora eu vou ir dobrando todos os paninhos de prato aqui que estão bagunçados pra colocar na gaveta. E aí Tchau. Gente, terminei de organizar e olha a diferença, gente. Nossa, é outra gaveta. Tava bem bagunçada. O Bernardo tá lá fora gritando, o Claudio, gente, porque eles tão brincando. Esconde, esconde. Aí o Claudio escondeu, ele tá chamando ele. O Claudio acabou de chegar do serviço. Aí, gente, ficou assim, ó. Eu tirei as colheres de pau daqui. Preferi deixar as colheres de suco, né? Na primeira gaveta, que eu sempre tô pegando as de pau, eu pego menos. Aí, deixei os talheres de suco aqui, as colheres de suco e esse aqui de pincelar. E deixei os talheres aí que a gente usa sempre aí. Olha aqui, gente, como ficou organizadinho. Eu queria ter colocado eles virado pra cima, só que caí, aí eu deixei tombado assim mesmo. Aí, ficou assim, gente, bem organizadinho, limpinho. Esfreguei tudo, limpei tudo, né? Como vocês viram. Aí, eu organizei aqui, como deu, não ficou as mil maravilhas, né? Tirei tudo daí, lavei as vasilhas, limpei aí dentro e organizei como deu. Essas, você sabe, né, gente? Esses talheres grandes não tem como ficar super organizado. Foi o que deu pra fazer. Ficou assim. E os panos de prato, gente, que transformação, ó. Tudo super organizadinho, ó. Gosto de ver eles assim, super organizados. Tem mais pano de prato, só que tá lavando. Então, depois que eles estiverem limpinhos, não vai caber aqui, eu acho. Aí, eu vou ter que passar pra gavetinha ali do balcãozinho que tem aqui no cantinho do café. Eu acho que não vai caber mais. Tá bem cheia a gaveta, mas ficou super organizadinha. Aqui eu coloquei os paninhos de limpeza, né, que eu uso aqui dentro. Aí, ficou arrumadinho. E aqui nessa última gaveta, gente, não deu pra fazer muita coisa, mas ficou melhor do que tava, né? Deu uma organizada básica aqui, ó. E ficou assim. Mas essas coisas não tem muito jeito, igual eu falei pra vocês. Ai, que alívio de ter terminado e abrir essas gavetas, não ver aquela bagunça mais. E o feijão, gente, já cozinhou. Olha como que ele fica bem vermelhinho, gente. Fica bem bonito, tá vendo, ó? Nossa, aí eu tô gostando muito de colocar colorau, que aí ele sai bem vermelhinho e fica bem bonito. Aí, cozinhou super rapidinho, né? Aí, agora eu vou tirar o feijão daqui da panela. Vou passar ele já pras vasilhinhas, que eu vou precisar da panela pra eu cozinhar a carne. Aí, eu vou mostrando pra vocês conforme eu vou fazer a janta. Gente, vou começar a fazer minha janta aqui. Aí, eu vou começar pela carne, tá? A carne que eu vou fazer hoje é uma carne de panela com mandioca. Nossa, eu tava com muita vontade de comer, fica muito gostoso, né? Aí, eu tinha um pouquinho de carne aqui, então, eu resolvi fazer, ó. Eu vou usar essa carne aqui, ó. Essa aqui é maçã de peito, tá? Algumas de vocês já falaram comigo, né? Que região de vocês chama peito bovino, né? Ou ponta de peito, alguma coisa assim. Então, aqui a gente chama de maçã de peito. Eu tirei um pouco da gordura, que ela veio com bastante gordura. Então, eu tirei um pouco da gordura, ficou bem pouquinho, ó. Fiquei ela assim. Aí, eu vou começar refogando essa carne, tá? Essa carne não tá temperada. Eu gosto de temperar depois que eu vou fritando ela, até sair o sangue e tudo pra depois ir temperando. Então, eu vou colocar óleo aqui na panela de pressão e fritar um pouco essa carne pra depois eu temperar. Aí, gente, eu vou ir fritando a carne aqui até ela eu ver que ela deu uma fritadinha boa pra depois ir colocando os temperos, tá? Que geralmente eu coloco nela, tá? Aí, eu vou fritar aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês qual que é o próximo passo que eu faço. Vou mostrar o meu jeito de fazer, tá, gente? Porque às vezes vocês têm curiosidade, me perguntam. Então, eu já vou mostrar aqui de uma vez. Mas, né, cada um tem um jeito de fazer. Ó, gente, quando a carne já seca, assim, a água dela, já começa a fritar, aí é a hora que eu vou jogar a cebola, tá? Eu piquei aqui uma cebola roxa, porque foi a única que eu tinha aqui, tá? Aí, eu piquei a roxa mesmo. Aí, pica uma cebola. Vou colocar aqui. Dá uma misturada. Vou jogar também dois dentes de alho triturado, que tá aqui. Agora, eu tempero do meu gosto, né? Eu coloco um pouquinho de pimenta do reino. Coloco o sal também. Vou mexendo. E aqui, agora, eu vou ir fritando a carne até a cebola ficar bem douradinha. Eu gosto que a cebola fica bem douradinha, que ela dá uma cor tão bonita na carne, que aí eu gosto de dar uma douradinha na cebola. Então, eu vou continuar fritando ela aqui até ela ficar bem douradinha, ficar aquele fundinho, sabe? Bem escurinho. Pra depois eu colocar ela pra cozinhar. Ó, gente, eu deixo fritar até ficar essa crostinha aqui, tá vendo? Que tá uma crostinha bem escura. Até que começou a dar uma leve queimadinha. Então, é nessa hora aqui que eu vou jogar a água, tá? Mas antes de jogar a água, eu coloco uma colherzinha assim, ó. Pequenininha assim de chá, de colorau. Só pra ajudar aí na cor. Porque a própria cebola já vai dar uma cor muito bonita na carne. Eu gosto de jogar um pouquinho também de colorau pra ajudar. Tá um pouquinho escuro, ruim pra vocês verem. Mas acho que dá pra ver direitinho, né? Liguei o flash aí pra vocês verem. Dei uma misturadinha. Tá vendo como tá o fundo? Deu uma misturada. Aí agora eu vou vim com a água, tá? Eu já deixei uma água aqui esquentando. Então, eu vou vim com a água quente. Aí eu dou uma mexidinha, tá, gente? Pra poder misturar aqui os temperos. E eu já coloquei água quente aqui pra já andar mais rápido. Pegar a pressão mais rápido, né? Porque se colocar água fria, vai demorar muito. Aí nessa hora eu acerto o sal. Provei a água que... Acho que tá faltando um pouquinho mais de sal. Coloquei mais um pouquinho de sal. Dou mais uma misturadinha. Vou colocar mais um pouquinho de água. Geralmente eu coloco até cobrir os dois dedos acima da carne. Misturo aqui. Tampar. E vou deixar ela cozinhar aqui por 40 minutos, tá? Depois que ela pega pressão, eu conto 40 minutos. Porque essa carne, eu gosto dela bem molinha. Então, uns 40 minutos, deixa ela bem cozidinha, tá? Enquanto isso, no meu quarto, gente, olha o que tá acontecendo aqui no meu quarto. Que pulação é essa? Cuidado! É, Jesus! Olha isso! Ai, Bernardo, viu? Ai, criança, diverte demais, né? Cuidado, Bernardo. Tô com medo de cair dessa cama. Cuidado. Olha isso! Tô escutando barulhinho. Eu achei aqui o Bernardo pulando na cama, gente. Ai, ô! Engraçado demais. Olha isso! Olha! Cambalhota! Olha! Olha o menino bobo! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Pronto, gente. A carne já tá cozida, ó. Ficou 40 minutos aqui no fogo, ó. Ela ficou bem cozidinha. Peguei uma pra provar aqui. Tá desmanchando. Tá muito boa. Aí agora, ó. Piquei umas mandiocas aqui, ó. Vou colocar a mandioca aqui pra cozinhar agora. A mandioca é bem rapidinho, tá? Então eu vou colocar aqui. Essas mandiocas foi minha mãe que me deu. Aí eu vou colocar elas aqui. Vou colocar tudo mesmo. Tem mais mandioca do que carne. Mas eu vou colocar tudo mesmo pra já cozinhar e ficar com gostinho de carne. Aí eu dou uma misturadinha aqui. Pra ela ficar aqui no caldo. Cheguei aqui mais pra vocês verem. Tá vendo? Ela tá aqui, ó. Ainda tem bastante água aqui. Então eu não vou precisar colocar mais água. Aí eu coloco ela aí. E agora eu vou ligar a panela de novo. Fechar a panela. Ligar ela. E depois que começar a pegar pressão, eu conto de 10 a 15 minutos. Tá? Essa mandioca, ela cozinha mais rápido. Porque ela é do terreno ali da minha mãe. Então ela é bem macia. Então deve ser com uns 10 minutos na pressão. Ela já fica bem macinha. Mas vai depender aí da mandioca. Mas é de 10 a 15 minutos que eu deixo geralmente. E fica muito boa. Aí já tô fazendo o arroz aqui. E agora eu só vou refogar o feijão. Ó, gente. Acabei deixando 15 minutos. Olha como que a carne tá desmanchando. Tem até uns pedaços. Eu fui pegar uma aqui e desmanchou aqui em cima da mandioca. Olha que delícia, gente. Eu vou colocar em uma outra vasilha, uma travessa. Que aí fica mais fácil de vocês verem. Porque aqui tá muito escuro. Olha, gente. Coloquei aqui na travessa. Olha que lindo, gente. Ainda deu um caldo super grossinho, gostoso. Olha como que a carne desmanchou, gente. Aí agora eu venho, ó. Com uma salsinha picadinha. E coloco por cima. Salsinha já tava congelada. Aí eu venho colocando assim por cima. E vou colocar também cebolinha, gente. Também tava congelada. Hum, nossa, gente. Que vontade. Aí aqui ficou na travessa, né? Tem mais mandioca aí do que a carne, né, gente? Não tinha tanta carne. Mas tá bom, né? Desmanchou e tudo tá com gosto de carne. Tá ótimo. A mandioca fica muito gostosa. Aí ficou assim. Aqui o feijão, ó. Fresquinho, que eu cozinhei hoje. Olha como que ele fica, gente. Que bonito. Fica assim. E o arroz, ó. Fresquinho também. Aí, fora jantar, né, gente? Pra mim tá ótimo. Precisa de mais nada, né? E aí, fora jantar, né? Bom, gente, já jantamos. Acabei de arrumar a cozinha aqui, ó. Tá tudo limpinho. Só o tapetinho da pia que eu não tirei daqui. Eu ia colocar no varal, mas a noite eu tenho medo de ficar saindo lá fora. Todo dia que eu saio lá fora, eu encontro com algum bicho, gente. Ou é saco, ou é lagartixa. Então, fica aqui dentro mesmo. Amanhã eu coloco no varal pra secar. Aí, deixei aqui o tapetinho de escorrer ali com as ilhas. Amanhã eu penduro lá pra ele dar uma secadinha. Aí, ó, gente. Pia limpinha. Ai, como é bom, né? Dormir assim com tudo limpinho. Eu não ia nem guardar as vazias. Aí, no final, acabei animando e guardei pra já dormir assim com tudo em ordem. O fogão também tá limpinho, que eu limpei. E é isso, gente. E é isso, gente. Vamos dormir com tudo limpinho. Bom demais, né? Acordar amanhã com a cozinha em ordem. A gente acorda até mais animado, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? Se gostou, clica no gostei. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!